E aí meu povo, vamos chegando, vamos entrando. Vocês sabem qual que é o tema aqui do nosso Sofá na Vila de hoje? Quem sabe? Vocês já estão sabendo? Mara, Mara já entrou. Mara quer saber tudo, né Mara? Sei. Sei bem. Lúcia não sabe? Quem não sabe aí? Quem não sabe vem chegando, vem chegando, vem entrando. Que nós temos coisas muito interessantes para falar hoje para vocês. Quem não sabe de que nós vamos falar, não sabe o que está perdendo, pode vir, pode vir, pode entrar. A gente pode compartilhar aqui, olha. Vou fixar aqui, fixar comentário. E aí, descobriram? Nath. E aí, Nath, o Egito, me conta. Me conta tudo sobre o Egito, Nath. Podem ir entrando. Eron. Lúcia gostou, hein, Lúcia? Podem ir entrando, chamem os amigos. Dá tempo ainda chamar os amigos, que hoje o tema está quente. Vamos falar sobre laser vaginal, rejuvenescimento íntimo. Então, o tema hoje não é para grávidos. Na verdade, é para grávidos, porque depois que o neném sair daí de dentro, você vai querer cuidar da sua estética genital. Ando aqui para falar conosco, a doutora Luciana. Não sei quem já conhece a doutora Luciana. Ei, Lú, bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Primeira vez sua aqui no nosso sofá? Na verdade, teve uma de gestação de alto risco, né, que a gente fez lá no hospital. Ah, foi mesmo. A gente fez no meio de um parto, não foi? No meio de um parto, foi. Então, gente, a Luciana, além de ser especialista em gravidez de alto risco, ela também trouxe esse presente lá para a vila, porque ela também é especialista em estética genital. Meu Deus, o que é isso, né? A gente tem que mostrar a nossa genitália para os outros. Como assim, estética da genitália? O que é isso, Lú? Como assim, estética genital? De onde veio isso agora, da mulher preocupar com a estética genital? Desde quando, Lu, que as mulheres agora se preocupam com isso? Bom, na verdade, não é bem a estética, né, que a gente está querendo tratar. A gente está querendo mais ver a questão da funcionalidade ali, né, da vagina e da vulva. Porque, na verdade, o que a gente percebe é que, ao longo do tempo, o colágeno, né, que é essa estrutura que a gente tem na nossa pele, na nossa mucosa, que dá sustentação, esse colágeno, ele vai se perdendo, né, ao longo do tempo, vai diminuindo a sua quantidade e acaba dando alguns sintomas. Na pele, a gente vê as rugas e na vagina a gente pode ver, então, uma diminuição da lubrificação, uma diminuição da elasticidade ali da mucosa, né, então seria mais, quando a gente fala, né, de rejuvenescimento. Na verdade, não é pensando na estética em si, né, de parecer jovem. Na verdade, é da funcionalidade ali, da vida sexual daquela mulher que... Da função. Da função, exatamente. Então, é rejuvenescer a vagina. Não é pra vagina ficar bonita. Não. É pra ela funcionar melhor. Exatamente. E quando você fala de colágeno, as mulheres hoje preocupam muito com colágeno. Todo mundo fica nessa preocupação, vou comer colágeno, vou passar colágeno no meu rosto todo dia, eu mesmo passo creme de colágeno todo dia, como boto o pozinho de colágeno lá no meganola todo dia, às vezes eu bebo na aguinha. O colágeno de lá, de baixo, é o mesmo colágeno daqui? Sim, é o mesmo. Tem gente que fala assim, ah, meu colágeno é bom. Aquela pessoa fala assim, ah, seu colágeno é ruim, você tem muita ruga, meu colágeno é bom, minha pele é mais... A pessoa, por exemplo, que... Não sei, esse colágeno é uma proteína, né? Isso. É uma proteína. É uma proteína? Então, teoricamente, se a pessoa cai mais aqui, cai mais lá também. Em geral, sim. Em geral, é uma tendência da pessoa. Então, se a gente pode pensar que da mesma maneira que a gente vai caindo e envelhecendo, envelheceria a vagina. É. Sim. A Lúcia falou que ela tá ferrada. Não, tem solução. Mas explica pra gente que muitas mulheres, eu percebo, mas confundem, Lu. A diferença entre vagina e vulva. Muita mulher confunde, assim. E aí, a gente vai falar do laser aqui, né? Assim, ah, esse laser, como é que é? Você fala na vulva, na vagina, é por dentro, é por fora? Colágeno tá onde? Tá dentro da vagina? Tá do lado de fora, na vulva, né? Aqui? Ah, dentro? Onde é que tá esse tal de colágeno? Bom, então, a vulva é a parte externa, né? Da região íntima da mulher. Isso é a vulva? Isso. Os grandes lábios, o monte pubiano, né? Que é onde ficam os pelos, os grandes lábios, os pequenos lábios, que são os mais internos. E o entróito vaginal, a uretra, né? Então, tudo que a gente vê por fora é a vulva. E muitas mulheres chamam a vulva de vagina, né? Que a gente fica meio sem saber como chamar. Mas o nome é vulva. E a vagina em si é onde tem a penetração, né? Durante a relação sexual. Então, é o canal vaginal. É onde a gente, por exemplo, no exame do ginecologista, a gente passa o espéculo pra ver ali dentro da vagina, né? Então, dentro ali, onde tem a relação sexual, por onde passa o neném durante o trabalho de parto, né? Aquela é a vagina, é o canal vaginal. Então, vulva e vagina. Exato. E quando a gente fala dessa perda do colágeno, é onde? É aqui ou é lá dentro? É nos dois. A sustentação pelo colágeno e pela musculatura. Tem tanto nos pequenos lábios, nos grandes lábios, na verdade, né? Os grandes lábios, eles são aqueles mais externos ali. Então, eles podem... Tem mais pele nele. Então, você pode perceber mesmo um pouco mais. Mas, dentro da vagina também, ali no canal vaginal, a gente pode perceber isso também. Como que a gente percebe isso? Como a frouxidão ali da vagina. Então, a mulher pode perceber isso durante a relação sexual, né? Ou com aqueles flatos vaginais que podem acontecer. Ou então, pode... A bexiga, né? Que tá muito próximo ali, ela pode perder sua sustentação e pode dar incontinência urinária Justamente por esse envelhecimento mesmo. Por essa perda de colágeno que vai acontecer ali. E acaba a sustentação ficando prejudicada. Então, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Pode acontecer. A gente pode ter sintomas, né? Sinais por causa da diminuição desse colágeno. Por causa do tempo mesmo, né? Na verdade, não só o tempo. Na verdade, várias coisas ao longo da vida podem levar a essa perda de colágeno, né? Perda da elasticidade, enfim. Dessa funcionalidade da vagina. Parto, por exemplo, também. Muitos partos seguidos podem levar a acontecer isso também. Uma coisa que você falou é importante. Gravidezes e partos são um fator de risco pro enfraquecimento da sustentação, desses tecidos de sustentação da vagina. Isso. Só que é muito importante a gente entender que o próprio tempo é um fator. Então, são vários fatores. Gravidezes, partos, genética e tempo. Sabe aquela pessoa que você vê assim, gente, de 70 anos, que nunca usou um creme na vida e que tem a pele assim? Você fala assim, Meu Deus, como é que pode essa pessoa não ter uma ruga? Nunca usou um creme? Então, obviamente que ela tem um tipo de colágeno geneticamente, né? Assim, muito bom, né? Porque são proteínas. Isso depende do DNA dela. Então, pode ter mulheres que vão ter aí 10 partos e tem um colágeno tão bom que ela não vai ter enfraquecimento desse colágeno. E também, o que dá essa sustentação aí é o colágeno e outros tecidos, outras proteínas que formam esse tecido de sustentação e a musculatura também. Exatamente. Claro que muitas vezes a mulher fortalece a musculatura, né? Com exercícios de pompoarismo, exercícios de assuário pélvico. Ela pode não sentir isso porque ela fez esses exercícios e fortaleceu. Imagina que a gente tenha um teto. A gente tem um teto que é aqui em cima está a bexiga. Aqui embaixo está a vagina. Esse teto é formado. A gente tem o músculo e tem também essa pele que seria colágeno, elastina, esses tecidos aqui. Se você perde o colágeno, você fortalece muito o músculo, você pode não sentir isso. Com certeza. Da mesma maneira, você tem um colágeno muito forte e seu músculo está fraco, você também não vai sentir isso. Por isso que é importante a gente fortalecer as duas coisas, né, Lu? Com certeza. E isso foi algo muito importante que você trouxe, que é a questão do fortalecimento da musculatura. Por exemplo, o que eu citei aqui, né, da incontinência urinária leve. O tratamento padrão ouro é a fisioterapia pélvica, né? Ou seja, você vai fortalecer aquela musculatura, que é a sustentação mais importante ali, né, da bexiga. E isso vai resolver o seu problema, né? Muitas vezes. Então, o fortalecimento da musculatura, esses exercícios, uma avaliação com uma boa fisioterapeuta pélvica é muito importante quando a mulher tem esses sintomas, né? Então, a verdade é que durante a consulta a gente vai ver, avaliar as queixas, né, e fazer um exame físico e definir qual que é ali a linha de tratamento. E, em geral, a fisioterapia pélvica vai fazer parte também, porque a gente não consegue nada milagroso, né? A gente tem sempre que alinhar as nossas expectativas. E sempre tem um deverzinho de casa aí pra mulher fazer, em geral. E a partir de que idade, Lu, que a gente pode fazer o tratamento com laser? Olha, não existe, assim, uma idade. A gente sabe que a partir dos 35 anos é que começa mesmo essa queda aí do 30, 35 anos, né? Começa essa queda aí do colágeno na mulher. Então, vai mesmo de acordo com as queixas dela, né? A partir da hora que ela começa a ter queixas, a gente vai avaliar ali pra aplicar. Ou se tem indicação, né? E pra fazer as aplicações do laser. E uma pergunta que todo mundo mandou aqui no direct. Dói? Não dói. Por incrível que o laser endovaginal, né? Não dói. Inclusive, porque a gente sabe que quem já fez o laser na pele, né? Sabe que dói muito. E o endovaginal, você imagina, meu Deus, vai doer muito mais. Mas não dói. Não dói, gente. Quem já fez foi o laser. Eu já fiz na pele. Olha o meu depoimento. Eu, há muito tempo atrás, antes de ter filhos, eu tenho muitas... Melhorou muito já, né? Fiz vários tratamentos. Mas eu tinha feito, pagado... Eu paguei três sessões pra fazer tratamento de acne com laser. E aí, eu paguei três sessões. Na época, o negócio era caríssimo, caríssimo. Era um negócio, assim, um lançamento e tal. E aí, eu comprei três coisas. Três sessões de laser pra acne, né? E aí, gente, eu fui na primeira. Eu quase que fui amarrada pra fazer o negócio, assim. E aí, aplicaram anestésico local e tal. Toda uma terapia, um relaxamento, um negócio, assim. Eu já fui preparada. Porque eu sabia que ia doer, sabe? Mas eu tinha muita cicatriz de acne. Gente, mas doía tanto. Eu falei, gente, eu não vou parir. Eu não vou parir nunca na minha vida. Porque se isso aqui, eu não tô aguentando... Imagina o parto, né? Mas doeu tanto, doeu tanto. Que eu fiquei traumatizada. Eu saí da clínica tonta. Falei, eu nunca mais piso nesse lugar. Não quero nem saber pedir dinheiro de volta. Nunca mais pisei lá. Nem peguei o dinheiro das duas sessões que eu já tinha pago. E aí, agora eu fiquei meio com medo, né? A Lu, não, fica tranquila. Esse negócio não dói, não dói. Eu fui meio, assim, no cagaço com medo. E realmente não dói nada. Você sente um beliscão, assim. Você sente como se fosse um beliscãozinho, assim. Encostando na parede da vagina. Mas dizem que da vulva, né? A parte de fora da vagina. Por exemplo, tem mulheres que, principalmente depois das gravidezes, fica realmente com os lábios desbeiçados, né? Muitas mulheres ficam com a estética. É muito importante isso, gente. O jeito que a sua vulva fica não importa na sua satisfação sexual. Isso é muito da sua cabeça, né? Mas muitas mulheres não ficam satisfeitas. E querem mudar a estética, vulva. Então, a parte externa é pra estética, né, Lu? Não é pra função, certo? A parte pra função é a parte interna. E eu pensei, gente, então a parte que dói mesmo, é se você fizer na parte externa. Aí você vai ter que sentir um pouquinho de dor, né? É. Um pouquinho ou um pocão. Não sei. É mais dor, sim. Em geral, a gente faz o anestésico local. A gente deixa agir por meia hora. Mas as mulheres queixam de muita dor, sim. É doloroso o laser na parte de fora, né? Na vulva, principalmente. A gente pode aplicar o laser na vulva pra dois objetivos. Um pra tonos mesmo, né? Pra melhorar ali a estética mesmo. Pra ficar mais firme, né? Pra mostrar aquela vulva caída. Isso. E outro pra clarear, né? Então, às vezes, a mulher fica com a pele mais escura. Então, a gente pode aplicar nesse objetivo também. De clarear a pele e de melhorar cicatrizes. Então, às vezes, isso é uma cicatriz de episiotomia, né? Então, muitas vezes, isso pode... A mulher pode se sentir, né? Com diminuição de baixa estima por causa disso. E a gente pode tratar dessa forma. Então, acaba que... Ou até dor, às vezes, na relação, né? Tem muitas mulheres que têm dor. Na cicatriz de episiotomia é muito comum a dor, né? E a gente consegue tratar bem, assim. Mas, de fato, essa parte é um pouco mais dolorosa. Essa aí, não posso mentir, não. Que tem que ir um pouco preparado pra suportar uma dorzinha. Tem uma pergunta aqui, olha. Miguel Ele B.H. Quanto tempo pós-parto pode aplicar o laser? Olha... Vai depender do objetivo dessa mulher, né? A gente, em geral, espera de três a seis meses pra avaliar e pra iniciar o tratamento. Não pode estar sangrando, né? Então, com certeza, antes de 45 dias não pode fazer. Mas a gente sabe que o corpo da mulher, ele muda muito, né? Nesse período pós-parto aí, de três a seis meses. Então, a gente pode avaliar com três meses e já pode, dependendo da queixa, né? Já pode começar, assim, a pensar num tratamento. Uma outra coisa legal, gente, é que o laser... O que é que o laser faz, né? Ele, primeiro, ele não vai queimar o epitélio, aquele primeiro tecido. É como se ele queimasse o tecido que vem embaixo. Exato. Ele queima o subcutâneo, né? Ele destrói o subcutâneo. Aí, esse subcutâneo aqui, ele vai cicatrizar, ele vai se reconstruir. E quando ele se reconstrói, ele forma células novas, neovascularização, novos vados. Ele irriga de novo esse tecido. Então, ele faz com que esse tecido seja um tecido mais firme, mais vascularizado, né? Que produz mais lubrificação vaginal. Então, por isso que ele é muito bom, por exemplo, pra mulheres que estão ali no pós-parto, né? Que estão com baixa lubrificação, que é muito ruim no pós-parto, que você fica com baixa lubrificação. Então, é... Mas, assim, não só quem tá amamentando, principalmente quem tá amamentando, que fica, né, esses períodos ali com baixíssima lubrificação. Às vezes, até com dor na relação, né? E também mulheres na menopausa, né, Lu? Isso. A gente tá falando muito aqui de mulheres no pós-parto, porque é o nosso público maior, né? Mas, na mulher na menopausa, tem um efeito muito bom. Por causa de tudo isso que você falou, mas também porque aumenta a elasticidade, né? Então, a vagina, durante a relação sexual, quando a mulher tá excitada, aumenta ali o fluxo de sangue, aumenta a circulação ali. Isso vai fazer com que ela fique lubrificada. E quando tem a penetração, a vagina, ela vai expandir, né? Ela vai aumentar de tamanho. Então, normalmente, ela fica ali colabada, pequenininha. E durante a excitação, durante a relação sexual, ela vai expandir pra receber o pênis ali. E durante a, principalmente, durante a menopausa, né? Quando a gente tem essa diminuição do estrogênio, principalmente, essa quantidade de células, essa elasticidade diminui. Então, pode ficar doloroso. A mulher pode, inclusive, diminuir libido. Ficar sem vontade de ter relação sexual por causa da dor. Então, o laser, nesses casos, também é muito interessante. Porque, é lógico que se você usar o hormônio ali, vai tratar, vai resolver. Mas é momentâneo. Assim que você para de usar o hormônio, esse efeito passa. E o efeito do laser, ele é contínuo, ele é continuado. Ele pode durar até um ano. Ou mais, dependendo da mulher. Então, é um tratamento muito interessante. A gente sabe que as mulheres não estão querendo muito usar o hormônio mais, né? A gente vê várias mulheres buscando a gente pra colocar DIU, pra parar de usar o hormônio. Tem as mulheres que têm as contraindicações pra usar o hormônio, né? Com história de câncer, enfim, de mama. Então, o laser, ele veio muito com esse objetivo de trazer esse conforto e esse benefício pra vida sexual da mulher, né? A gente sabe que a mulher, ela vai viver metade da vida dela na menopausa, né? Se a gente vai viver 100 anos, tomara, entrar na menopausa aos 50, então metade da nossa vida a gente vai estar na menopausa. E a gente quer ter vida sexual até morrer, né? Em geral. Então... Uma paciente, muitas vezes, pergunta um dia desses. Ela tava com queixas sexuais de atrofia vaginal e a gente começou a reposição hormonal com estrogênio. E ela voltou muito feliz, muito satisfeita. Tava muito feliz com a vida sexual. E ela me perguntou assim, Kézia, mas então, até quando que eu vou ter que usar estrogênio? Pra sempre. Eu falei assim, olha... Mas pra eu responder isso, você vai ter que me responder uma outra pergunta. Você pretende ter relação sexual até quantos anos? Ela parou e falou assim, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, olha, é porque é o seguinte, quando a gente fica sem hormônio, sem estrogênio, a nossa vagina perde elasticidade. Lembra como é que você tava antes? Ela vai ficar... Ela praticamente vai fechar com o passar dos anos. Ela vai ficar igual a vagina de criança. Você não consegue ter relação sexual sem estrogênio, sem elasticidade vaginal. Então, assim, o que o laser vai proporcionar é que vai trazer de volta a elasticidade sem o estrogênio. Claro, gente, que não faz milagre porque a gente precisa de libido, né? Tem outras coisas. Claro. Tem outras coisas aí. E também o estrogênio sistêmico tem outros efeitos, né? A gente tá falando só aqui da atrofia genital. É, exatamente. Mas pra mulher que tem só queixa de atrofia genital, né, Lu? Ou então mulheres que realmente não pode usar estrogênio de maneira alguma? É. Pros calorões, é lógico que o laser não vai fazer nada, né? Quem resolve o calorão é só o estrogênio sistêmico. Mas pras queixas sexuais, que é o que a gente tá mais abordando aqui, vai ter um efeito muito bacana. E lógico, né, a libido é multifatorial. A gente tem que avaliar várias questões, né? A menopausa é um momento muito delicado na vida da mulher. Ela tá passando por muitas mudanças. Às vezes é um relacionamento que já tá um pouco desgastado, né? Enfim. Então, tem que avaliar com muita cautela. Mas chegando à conclusão de que essa diminuição de libido, ela tem relação com essa atrofia vaginal, né? Devido à baixa de hormônios, é uma opção muito bacana que a gente tem. E ter uma relação sexual dolorosa ou sem prazer, já é um gatilho pra que depois você diminua a libido. Pra que depois você não queira mais ter relação sexual. Claro, você não quer ter... Você não quer ter dor, né? Uma coisa que tem que ser prazerosa, então... Então, quando a mulher tem uma relação que já é boa, você vai entrar num ciclo positivo de prazer sexual. Se você tem uma relação sexual ruim, você já vai entrar num ciclo negativo e diminuir sua libido. Quando a gente começa a consertar a lubrificação, a atrofia, a gente já começa a melhorar o libido, né? Sim. Então, a gente fala assim, quanto mais estratégia a gente tem pra melhorar a saúde sexual das mulheres, a gente tem uma relação à saúde sexual dos homens também, né? A indústria farmacêutica joga aí os viagas, os tratamentos pra masculinos, e cadê os tratamentos femininos? A gente não pode jogar só os tratamentos pra os homens de meia idade, pros homens de terceira idade, e pras mulheres. E os casais? A gente não pode resolver a gente pensar no casal, né? A gente pensar nos relacionamentos, né? Então, a gente fica como ginecologistas pensando em trazer respostas, soluções pros casais. Exatamente. Então, a gente tem a reposição hormonal, e pra quem não puder ou não quiser pôr a sua hormonal, temos também esses tratamentos, que um deles é aqui o laser vaginal. Quem mais quer perguntar? Teve uma pergunta aqui que eu... Deixa eu ver. A Drica perguntou se laser no canal vaginal. É isso mesmo, Drica. A gente falou anteriormente, o laser é aplicado na vagina, dependendo da queixa, ou pode ser aplicado na parte de fora também, na vulva, dependendo do que tá incomodando a mulher. Mas esse que a gente tá falando pra melhorar a lubrificação, pra melhorar a elasticidade do canal vaginal, é dentro do canal vaginal, sim. Explica um pouquinho aí, Lu, como é que é, assim, a mulher mais consulta com o médico, depois de quanto tempo que ela já pode fazer, quantas sessões que são, como é que é o procedimento todo? Bom, então, é importantíssimo ela ser avaliada, né, por um ginecologista, e justamente pra avaliar essas queixas e definir o plano de tratamento, igual a gente já falou aqui, né? Então, ah, o que ela tá sentindo? Tá sentindo uma frouxidão da vagina? Tá sentindo perda de urina? Enfim. Até porque, gente, nem todo problema vai resolver com laser. Às vezes só tem um tipo de incontinência urinária que a gente vai examinar, e fala assim, que nem adianta você achar que isso daqui vai resolver com laser, né? Exato, tem incontinência urinária que vai ser só com cirurgias, né? Enfim, por isso que é muito importante uma avaliação completa antes de qualquer coisa. Mas aí, beleza, definimos que é isso, né, que o laser vai ter benefício, então a gente já pode marcar a sessão. Tem algumas contraindicações, por exemplo, mulheres que usam de uja de cobre não podem fazer, a mulher que tá menstruada a gente não pode fazer, por quê? Porque o laser, ele vai pra água, né? Então, se tem a menstruação ali, vai prejudicar o tratamento. E mulheres com herpes ativos, né? Enfim. Então, aí a gente vai ter alguns cuidados antes da sessão. Pra mulher que tiver com muito ressecamento vaginal, com muita atrofia, talvez seja até interessante usar o creme, o hidratante vaginal durante um tempo, ou mesmo o estrogênio tópico, dependendo, né? Mas pras mulheres mais jovens, às vezes isso não é necessário. E aí, vamos lá, aí a gente marca com a sessão. A sessão, em geral, ela é, não demora, 15, 20 minutos, a gente já finaliza. E vai depender das queixas, né? Tem um laser específico que a gente aplica pra incontinência urinária, com o outro que a gente aplica pra tônus, né? Da musculatura, e lubrificação, e elasticidade. E tem as duas ponteiras externas, né? Então, uma mulher que for fazer os quatro, aí vai demorar um pouquinho mais. E aí, pra essa mulher, eu vou prescrever o anestésico tópico, né? Então, a gente vai pegar um OB, vai encher ele de xilocaina gel, e vai introduzir na vagina meia hora antes. e na parte de fora também, se for o caso. Que, como a dor, né? A gente não quer sentir dor, então, é uma maneira da gente prevenir aí qualquer incômodo. Não pode ter relação sexual nas últimas 48 horas. Então, um castiguinho aí. E, uma semana depois do procedimento, também não pode. Aí que é o difícil. Fica doido pra testar, pra ver quais foram os efeitos. É bom que vai ter mais vontade ainda, né? Na hora de testar. E tem outra coisa também, gente, que nesses próximos sete dias, é como se estivesse cicatrizando. Isso. Então, fica saindo uma secreçãozinha, assim, como se fosse... Quem já teve parto vai entender. Depois do parto, depois que sai o sangue, não fica saindo uma salmourazinha? Quem já fez CARF também vai saber. Quem já fez catorização no colo do outro? Fica saindo aquele caldinho, assim, uma aguinha. Parecendo água de ferida, mas não tem cheiro ruim, não, tá? Quando você fica saindo uma aguinha. Então, você tem que usar um absorvente, assim, nos primeiros dias. Fica saindo essa aguinha, assim. Se fosse uma aguinha mesmo, assim. Fica saindo essa aguinha na sua vagina. Você fica usando, mas usa absorvente normal, não te atrapalha de fazer nada. E vida normal. Vida que serve. Você levanta, sai andando e vai normal. Não atrapalha em nada a sua vida, não. Pode ter um pouquinho de sangramento também. É, pode ter um pouquinho de sangramento também. Pode ter sangramento? Não são todas as mulheres que tem, mas algumas tem. E pode ter saída de como se fossem umas casquinhas, assim, sabe? Porque como é uma... São micro... É micro abrasivo, né? Então, são queimadurinhas que... Pequenas queimadurinhas que faz lá, lá na vagina, pode sair umas casquinhas. Mas isso não é para todas as mulheres. A gente sempre orienta porque é para vocês não ficarem assustadas, né? Quando a gente fez lá na vila, a gente, quando a Lu chegou lá, todo mundo empolgou, né? Vamos fazer, todo mundo aqui quer fazer junto. E aí foi interessante que aí a gente já queria fazer isso, né? Mas ninguém animou. Quando a Lu chegou e fazia, juntou todas as médicas, fizemos todo mundo junto. A primeira sessão. Aí a gente foi comparando, né? Ah, teve mais isso, teve mais isso. A gente foi comparando, assim, que caô... Ninguém teve casquinha lá, não. Teve não. É muito raro. Entre nós, ninguém sentiu dor também. Eu só senti na hora que saiu na pele, assim, que eu falei, nossa, essa aí deve ser a dor da vulva, né? Quando encosta na vulva, assim. Na hora que você tirou, assim, encostou um pouquinho na pele, eu dei um pulo, assim, que eu sou muito escandalosa com dor. Gente, vocês imaginam o meu parto. Como é que eu sou, né, Lu? Você imagina o parto, né? E... E aí, a gente... Sim, e aí depois da primeira sessão, como é que é? Explica pras pessoas aí. Você faz uma sessão, uma vez por ano, como é que é a manutenção, assim? Você tinha perguntado... É gobotóx, três em três meses? Como é que é? Não, não. Bom, aí vai... De novo, vai depender da queixa, né? Mas, por exemplo, porque a gente tá falando aqui da mulher mais jovem, que tá queixando um pouco de diminuição de lubrificação, e talvez até uma incontinência urinária leve. Duas sessões são suficientes. E, em geral, não vai precisar fazer... Duas sessões do ano? Não, pois é. Em geral, por exemplo, pra mulher na menopausa, a gente indica três sessões e uma manutenção anual ou de... A cada 18 meses, dependendo de cada mulher. Pra as mulheres mais jovens, às vezes, não vai precisar dessa manutenção. A gente vai, lógico, observar e vai de acordo com os sintomas da mulher. Mas, em geral, é... Tratamento mesmo, né? Duas sessões são suficientes. É lógico que tem mulheres que vão responder melhor aquela coisa que a gente tava falando da genética, né? Da produção de cada mulher e da resposta de cada mulher. Tem mulheres que vão responder com uma sessão ou mulheres que vão precisar de mais de duas, né? Então, a gente vai sempre avaliando isso. Você falou que tem mulher que na primeira sessão já percebe, né? Com certeza. E tem mulher que depois de duas só que percebe. É. Lá na vila, duas pessoas, eu e outra pessoa, já percebemos diferença na primeira sessão e duas não perceberam diferença. Eu falei, calma, vocês vão perceber diferença depois da segunda. Então, é isso mesmo, assim. Eu já percebi depois da primeira... Mas, assim, eu fui a pessoa que mais teve... Não sei se tem a ver, né? Mas eu tive mais secreção, assim. Eu falei, gente, tô fazendo xixi. Tanta secreção que saiu. Eu acho que que mais machucou lá dentro, assim, que mais lesionou fui eu. Por isso que deu certo, né? Nada a ver, né? Mas, assim, claro que eu sei que não é só isso, né? Eu sei também que tem que fortalecer a musculatura, né? Eu faço a fisioterapia pélvica, fortaleço a minha musculatura. Tenho, talvez, eu acho que eu tenho uma genética boa porque ninguém na minha história familiar teve incontinência urinária, mas, né? Eu tenho fatores de risco. Eu tive quatro gravidezes, tive quatro partos, bebês grandes. Então, eu sei que eu tenho um fator de risco pra incontinência e tive bebês... Apesar de meus partos terem sido rápidos e fáceis, né? Tive bebê mais velha. Então, eu tenho que fazer tudo pra me cuidar. E uma coisa que eu penso muito, Lu, é que a gente, a mulher, aquela coisa que a gente fala assim, ah, o 40 é o novo 30, o 50 é o novo 40, né? A gente quer viver, ter longevidade, mas a gente quer ter longevidade com qualidade de vida, né? Com certeza. Não adianta nada viver. A gente quer ter qualidade de vida sexual, a gente quer ter qualidade de vida urinária. Eu não sei se você percebeu, mas, assim, eu nunca vi tanta fralda geriátrica em farmácia. Eu fico assim, não sei porque eu sou ginecologista, né, mas eu só vejo fralda geriátrica em farmácia. Então, assim, gente, não é possível porque tem tanta gente usando fralda geriátrica e todo mundo tá perdendo de xixi, não é possível. Claro que a população, aquela pirâmide etária tá aumentando, eu sei disso, e isso é bom porque é sinal que a gente tá aumentando nossa longevidade, que a medicina tá trazendo qualidade de vida, assim, né, mais sobrevida pras pessoas. Mas, será que as pessoas estão cuidando mesmo dessa área da vida, né, estão cuidando do seu asfalopélvico, as pessoas estão envelhecendo com a incontinência urinária? Será que se a gente tivesse mais consciência do nosso asfalopélvico a gente, né, poderia... É isso que as pessoas estão pensando hoje, né? Tem como a gente prevenir, né, prevenir pra gente ter uma longevidade com menos incontinência, né? É, a incontinência... Desculpa, pode continuar. Não, é isso mesmo, com mais saúde e gênita urinária? É, a incontinência urinária, ela... pela anatomia da mulher, né, nós mulheres somos muito especiais em vários aspectos, e a anatomia mesmo ali da mulher, né, da bexiga, do ângulo ali, da uretra, isso tudo favorece que a gente tenha incontinência urinária ao longo da vida. Mesmo que não tenha gestações, mesmo que não tenha partos, independente da via de parto que for, né, então, vários fatores na anatomia, enfim, na estrutura ali da bexiga, ela leva as mulheres até incontinência urinária. então é muito, muito comum, é porque a gente não fala sobre isso, porque é algo muito constrangedor, né, então, mas é muito comum, sim, nas mulheres ali acima de 45, talvez, enfim, um pouco antes, não sei, e eu acho também, igual você falou, que tá tendo essa procura aumentada aí, essa conscientização mesmo, de que isso é algo que dá pra prevenir, ou dá pra postergar, né, pra adiar um pouco, e a procura aí pela fisioterapia pélvica, né, eu acho que tem, a gente tem visto muito falando sobre isso, eu fiz uma live aqui, inclusive, falando sobre fisioterapia pélvica e libido, então, existe, tá tendo essa conscientização da prevenção, que prevenção é sempre o, é sempre melhor do que tratar, né, e, e o laser, às vezes, ele pode ajudar nessa prevenção aí também, né, então, a gente não precisa fazer só, assim, pode ser feito nesse sentido também. Sim. Muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Vocês têm alguma pergunta aí, gente, pra nós? Kelly, minha amiga linda, Mim Borges vai fazer, estamos esperando, Mim. Gente, esse mês, a gente não tem mais horários, quem tiver interesse, lá na Vila, a gente tá fazendo um Laser Day por mês, a não ser que a Dra. Lu abra mais outro Laser Day, mas a gente, normalmente, essa máquina de laser é uma máquina que as clínicas de dermatologia alugam pra fazer, né, laser dermatológico, e aí, os ginecologistas, agora, com a questão do laser genital, também estão alugando com as ponteiras ginecológicas pra fazer nas mulheres, só que a quantidade de ponteiras, elas têm que ser esterilizadas depois, então, não tem uma quantidade grande de ponteiras, então, a gente não consegue fazer, o dermatologista, ele não encosta na sua pele, então, ele consegue fazer, sei lá, 30 mulheres num dia, o ginecologista, não, porque, como coloca dentro da vagina, ela tem que ir pra estufa depois, pra esterilizar, então, a gente consegue uma quantidade pequena de mulheres por dia, então, é mais difícil pra gente fazer uma grande quantidade de pessoas, né, Lu? Então, a gente, na verdade, esse mês, mês passado foi um dia, esse mês vão ser dois dias, dia 9 e dia 11, a gente não tem mais horários, e aí, a gente vai ter no mês que vem, que as pacientes que fizerem agora a primeira vez nesse mês, vão fazer mês que vem, em dezembro, né, se talvez tiver uma grande demanda, e a gente conseguir alugar o aparelho mais um dia, né, um horário na empresa que aluga, a gente faz mais um dia esse mês, mas, por enquanto, esses dois dias, 9 e 11, já não tem mais horário, mas aí, mês que vem, novembro, dezembro, ainda tem, acho que ainda tem horário. Tem, né? Tem, né? Então, então é isso, a gente começou com um dia, estamos com dois dias, por isso que a gente não faz, por isso que não demora muito o mês, demora 20 minutos. O problema é só esse, assim, porque tem, a ponteirinha dele é de ouro, então não tem como esterilizar naqueles materiais de esterilização, tem que ser na estufa mesmo. Então, apesar de ter um procedimento rápido, não dá pra gente fazer muito volume no mesmo dia. Mas, então, é isso, assim, você pode consultar com o seu ginecologista, ele avaliar, se você tem indicação, se ele entende, né, se ele tá conhecendo o que que é, ou então com um de nós, lá na vila, que vai te encaminhar pra doutora Luciana. Alguém tem mais alguma dúvida? Bem, se vocês lembrarem de alguma dúvida, podem escrever aqui embaixo, que a live vai ficar salva, ou então enviar pra doutora Luciana, lá no direct dela, lá no Instagram dela. Minha caixinha tá sempre aberta, a caixinha de perguntas lá no perfil, pode mandar que eu respondo tudo. Então tá bom, Lu, muito obrigada. Foi um prazer. Viu? Foi ótimo, a gente se vê em breve. Espero vocês todos, semana que vem, a gente vai ter uma live com o doutor Edson, sobre monitorização fetal intraparto. Vamos dar uma passeadinha na obstetriz semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.